Como ficar rico no GTA V Online em um dia? Como ganhar milhões rápido e fácil? Pessoal, nesse método você consegue ganhar até 2 milhões e meio aqui no cassino. Obviamente você consegue ganhar muito mais do que isso, né? Mas em uma jogada aqui você pode ganhar 2 milhões e meio. Primeira coisa que você vai fazer, vai para uma sala, vai para um cassino, onde você encontra um jogador ou uma jogadora, um NPC, do lado esquerdo da máquina ou da esfinge ou da máquina do diamante. São as máquinas que você consegue fazer aposta de 2.500 fichas. Aí antes de entrar na máquina você vai trocar o traje, esperar carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da sua tela e aí sim, a partir desse momento você começa a contar 2 minutos. Lembre de fazer aposta máxima que é 2.500 fichas. Fique na máquina no máximo por 2 minutos. Se você não ganhar nenhum valor significativo, você fecha o jogo, volta para o jogo e as suas fichas vão ter voltado para você. Pessoal, esse método é um glitch de dinheiro solo para você fazer milhões no GTA 5 Online e você não precisa ter absolutamente nada. Para o pessoal de Portugal e outros países que não conseguem jogar aqui no cassino do GTA 5 Online, usem o VPN. Tem um método para vocês aprenderem a fazer isso, indo aqui no comentário fixo desse vídeo, eu vou deixar um vídeo para vocês como jogar no cassino do GTA 5 Online em Portugal. Pessoal, eu não estou acelerando o vídeo para vocês verem que o método 100% funcionando. Você só precisa ter um pouco de paciência e encontrar um NPC do lado esquerdo da máquina da esfinge, que é essa aqui que eu estou jogando, o Fortuny Glory, ou da máquina dos diamantes. O NPC tem que estar sempre do lado esquerdo. Dessa maneira, pessoal, você vai conseguir ganhar. Eu falei para vocês aí, aguarde 2 minutos a partir do momento que você trocar o seu traje que carregou a bolinha laranja no canto inferior direito da sua tela. Aí, se você não ganhar nada, você pode até ficar um pouquinho mais, tá, pessoal? Dá para ficar pelo menos uns 5 minutos. Mas, se você tem medo de perder fichas, fica 2 minutos. Mas, se você quiser arriscar um pouquinho mais, fica aí de 4 a 5 minutos na máquina. Se você não ganhar nada, aí sim, fecha o jogo, volta para o jogo. E aí, pessoal, como eu disse antes, suas fichas vão retornar para você. E o que vai acontecer? Você pode voltar a jogar novamente nessas máquinas aqui. Mas, importante, pode, tem que encontrar um NPC do lado esquerdo ou da máquina Fortuny Glory, ou da máquina, que é a máquina das esfinges, ou da máquina do diamante. Pessoal, quero aproveitar e pedir para vocês aquela força no canal com o seu like nesse vídeo. Por favor, compartilha esse vídeo com todos os teus amigos nas redes sociais. Se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreve, ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos contos e não perder nenhum. Se você já for inscrito no canal, muito obrigado também. Para o vídeo não ficar muito longo, vou acelerar o vídeo nessa parte aqui até o momento que eu vou ganhar. E aí, na sequência, eu mostro para vocês como é que vocês vão salvar a ficha. Estou acelerando o vídeo, mas respeitando aquele limite de até 5 minutos sem fechar o jogo, ok? Se não ganhar em 5 minutos, fecha o jogo, volta para o jogo, suas fichas retornam para você. E aí você começa a apostar novamente, desde que tenha um NPC do lado esquerdo. Se tiver dois NPCs do lado esquerdo, aí você ganha muito mais, pessoal. Ganha o prêmio de 1.250.000, 2.500.000 e aí vai. Já chegou o horário aqui de eu ganhar, o tempo. Às vezes você ganha em 1 minuto, tá, pessoal? Se não ganhar até os 5, aí você fecha. Olha só, 187.500. O que você vai fazer? Você vai sair da máquina, vai trocar o traje, esperar carregar a bolinha laranja no canto inferior da sua tela, e aí você volta a jogar novamente. Você pode ficar aqui o tempo que você quiser, desde que você sempre lembre de trocar o traje quando você ganhar, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E bora fazer milhões nessas máquinas aqui do cassino. Um abração, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.